Se você quer saber como evitar a calvície, é fundamental deixar claro que antes de tudo, não existe uma forma que realmente previna a queda de cabelo de maneira definitiva. Entretanto, existem métodos para retardar o problema. Aqui vão algumas dicas importantes para combater a calvície. Evite cigarro. As substâncias presentes no cigarro comprimem os vasos sanguíneos e prejudicam a circulação. Evite procedimentos químicos. A melhor forma de evitar a calvície é não utilizar qualquer procedimento químico agressivo no cabelo. Não durma com cabelo molhado. Dormir com os cabelos molhados deixa os fios frágeis e quebradiços. Por último, mantenha os fios sempre limpos. Manter o cabelo limpo é outra atitude que pode ser colocada na sua listinha de como evitar a calvície. O minoxidil turbo ajuda a revitalizar a raiz do cabelo, normalizar o ciclo do folículo, prolongando a fase de crescimento. Também tem a função de estimular a vascularização do couro cabeludo. Acesse nosso site e comece agora a acabar com esse problema. Acesse nosso site e comece agora a